São trinta e poucos anos de comunidade Eu fui guiar, a cobertura não tem a vista da laxa Da periferia, criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de rua Se é povo e eu faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desencantei com zumbá, borbeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laxa Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de rua Se é povo e eu faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desencantei com zumbá, borbeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão, vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou Essa é mais uma das puras do funk, neguinho